Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Você hoje, em 2017, abriria uma loja virtual, um e-commerce, para vender disquete? Ou você abriria uma loja virtual para vender aparelho de fax? Eu sou o Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. Na aula de hoje, vou falar para você de cinco fatores fundamentais que vão garantir o sucesso do seu negócio online. O primeiro ponto que você deve avaliar é se existe demanda de mercado para o que você quer vender. A gente deu esse exemplo agora no início da aula, que é vender disquete ou vender aparelho de fax, que são coisas que as pessoas não compram mais, as pessoas não usam mais. Então, de nada adianta você tentar vender algo que as pessoas não estão querendo comprar ou que as pessoas não estão usando. Então, você tem que analisar, fazer um planejamento, uma pesquisa para entender se o seu mercado é grande. Primeiro, se ele tem um mercado grande o suficiente para te gerar alcance, para te gerar escala, porque também um mercado muito pequeno acaba não gerando escala no seu negócio. E entender se esse mercado tem intenção de compra do segmento que você quer atuar, dos produtos que você quer vender e se esse mercado também é comprador. Porque pode ter mercados que até queiram comprar determinado produto, mas eles não têm poder de compra dentro do que você está vendendo por conta de ticket, por conta de valor de produto. Então, é essencial você entender essa questão de demanda de mercado, tamanho de público, para saber se o nicho, se o segmento que você vai atuar tem realmente poder de escala, tem poder de alcance, porque isso vai garantir muito mais o sucesso do seu negócio. Segundo ponto fundamental é a sua oferta. A partir do momento que você entrou no mercado, que tem a demanda, que tem a intenção de compra, que tem um público grande, a sua oferta tem que ser competitiva. De nada adianta você estar nesse mercado e a sua oferta não ser competitiva. Você vender um produto com preço muito mais caro que a concorrência ou as suas condições comerciais não serem atrativas suficientes, como prazo de entrega, valor de frete, condições de pagamento, parcelamento, formas de pagamento. Então, todos os atributos da sua oferta têm que ser competitivos para ser atrativos e você conseguir dentro disso se posicionar perante a sua concorrência e assim você conseguir ter resultado. Você estando no mercado, que tem demanda, que tem poder de compra e é um mercado grande, se a sua oferta for ruim, você também não vai conseguir ter sucesso nessa sua atuação. Terceiro fator é a apresentação do seu produto, da sua oferta. Você tem que ter uma apresentação profissional. A questão de foto, descrição, informações do produto, elas têm que estar completas e têm que ser profissional ao ponto de atrair a pessoa que quer comprar. Eu vejo muitos casos de pessoas que até estão no segmento que tem demanda, até tem uma oferta competitiva, porém, a hora que vai apresentar o produto, a foto é ruim, a descrição é pobre, a maneira de apresentar não passa credibilidade, não gera autoridade e as pessoas acabam não confiando em comprar daquilo. Por mais que aquilo esteja em uma oferta boa, a pessoa não sente confiança só por conta da maneira como foi apresentado. Então, você apresentar de uma forma profissional, você vai conseguir alavancar e ter resultados maiores. Em alguns nichos, por exemplo, nicho de moda, que trabalha muito com a questão emocional, a apresentação da foto é muito mais importante. Não estou dizendo que nos outros não seja importante. Sempre é importante, sempre é fundamental. Porém, em alguns casos, a foto, a produção da foto vai conseguir atrair muito mais conversões só pela maneira como ela foi apresentada, porque ela vai ativar um gatilho mental na cabeça do consumidor de desejo, de querer consumir aquele produto pela forma como ela está visualizando aquilo. Isso, com certeza, te traz muito mais resultado. O quarto ponto é o tráfego. Se você não tiver tráfego, se você não tiver acessos na sua loja virtual, você não vai vender. Por mais que você esteja em um nicho que tenha muita demanda, por mais que sua oferta seja atrativa, por mais que a apresentação do seu produto seja perfeita, se você não conseguir chamar as pessoas, atrair esse tráfego, você não vai conseguir fazer a conversão em venda disso. Por isso que é importante você divulgar a sua loja virtual, o seu negócio online, nos diversos canais que existem. Eu tenho uma outra aula que eu falo das principais formas de divulgação para atração de tráfego, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que lá você vai ter uma ideia de N exemplos que eu dou, que você vai conseguir ter acesso, e vai conseguir divulgar e alavancar o número de tráfego na sua loja virtual. E é claro que é importante que esse tráfego seja qualificado, de pessoas que realmente têm interesse em comprar o seu produto. Então, a divulgação é um pilar principal para que você consiga atrair tráfego. Sem divulgação, você não consegue ter resultado, ter sucesso no seu negócio online. E para fechar, o quinto fator é a relação do conteúdo. Você tem que produzir conteúdo e ter conteúdo cada vez mais presente em todos os canais possíveis. Então, o conteúdo hoje é uma forma de você ser encontrado por pessoas que têm interesse no seu produto ou no seu segmento. Quando você produz um conteúdo e coloca numa rede social, num blog, no YouTube ou qualquer que seja o canal, você tem maiores chances de alguém, alguma pessoa que tem interesse no seu produto ou no seu segmento, te encontrar através de pesquisas naquele assunto. Quanto mais conteúdo você tiver de assuntos diversos do seu segmento, maiores as chances de você ser encontrado por essa pessoa que está pesquisando. E quando alguém te encontra através de um conteúdo de qualidade, você vira referência, você vira autoridade para essa pessoa, ela passa a considerar o que você fala com mais valor e você tem maior probabilidade de vender para essa pessoa, porque ela é uma pessoa já qualificada, ela já conhece você, gosta do seu conteúdo e a conversão acaba sendo mais fácil. Então, vamos lá. Se você seguir esses cinco pontos, atuar no nicho que tenha demanda, tenha um público grande para comprar o seu produto, você tem uma oferta competitiva, você tem uma apresentação muito boa, uma apresentação profissional do que você está vendendo, atrair tráfego e ter bastante tráfego, ter bastante acesso, divulgando a sua loja e tendo cada vez mais tráfego e ter conteúdos de qualidade na internet que vão proporcionar as pessoas conhecerem o seu trabalho e confiarem no seu trabalho, você com certeza vai ter sucesso online. É garantido que você seguindo esses pontos e conseguindo atingir o resultado em cada um deles, você vai conseguir o seu sucesso e alavancar o seu negócio cada vez mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Queria deixar aqui um último recado para você. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal do YouTube para você acompanhar as próximas aulas que a gente libera toda semana, as dicas, os vídeos, todo o nosso conteúdo no YouTube e curta também a nossa página no Facebook para acompanhar todo o nosso conteúdo por lá. Beleza? Tem o link aí desses dois vídeos que você pode assistir também, é só clicar em cima deles e você vai já ter acesso a mais aulas e mais conteúdo. Valeu, até a próxima. Um abraço. Um abraço.